Boa tarde gente, no ar da TVR3, isso é para um aviso de hoje, a confidência da nova marca do PMDB. A galera ainda está promovendo qual dessas três marcas aqui será a nova do PMDB, isso mesmo, porque agora o MDB, que foi eu falei errado? Pera, PMDB? Ah, mudou de novo, não tem mais o P? Ah, é, mano, você viu? Infelizmente, letra P, ó, sumiu. Essa foi sem graça. Então, e aí? Três logotipos do MDB, que é o novo nome do PMDB. Eles ainda estão pesquisando qual deles ainda estão votando, qual desses vai ser o melhor logotipo para o PMDB, que agora volta a ser MDB. Foi também o nome daquele que também estava em 79 pela ditadura, na parte da ditadura, lutando contra ela, na verdade. Está aqui os logotipos que utilizaram como PMDB e o de 2017. Dessa vez o PMDB como MDB, qual desses três é o melhor? Olha, na minha singela opinião, o melhor logotipo que um partido com o MDB, PMDB? Não, já é PMDB. Para ter, é esse. Na minha singela opinião. Na minha opinião, esse logotipo ficou maravilhoso, né? Combina muito com o partido. Com certeza que esse aqui vai ser, esse combina e combina muito bem com o partido com o PMDB. Bom, era só isso mesmo. Voltamos em breve com vídeos um pouco mais políticos do que esse. Aqui no PMDB Televisor. Oh, só que não, na TV Rei 3. E aí, qual dessas três é o melhor para o PMDB? Que agora é MDB. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto